Ela pode te satisfazer Na madrugada a chuva cai sobre você Num escuro sombrio Que a noite conduz Num pátio vazio Sob um feixe de luz Ela vai te convencer Roubar seu valor Suspender tua reação Abraço macio Com força nas mãos Tudo que machucou Agora já não dói mais Ferida aberta Anestesia Pessoas incertas Que o mundo juntou De tudo que se passou Ficou seu peito vazio Onde está seu coração Que com ela se foi Ferida aberta Que não cicatrizou Ficou seu peito Ficou seu peito Ficou seu peito Ficou seu peito